Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão DM Card. A DM Card, a administradora de cartões de crédito, está colocando no mercado o seu primeiro cartão de crédito tradicional com bandeira Mastercard. Desde o início do ano, a DM Card já conta com um projeto piloto em uma base com 9 mil cartões ativos e depois de todos os testes, o cartão já está disponível para solicitação por qualquer pessoa que tenha nomes sem restrição. E o melhor de tudo, gente, é que o cartão pode ser solicitado pela internet de forma rápida e fácil através do WhatsApp. Continua assistindo este vídeo e saiba mais sobre este cartão e como solicitá-lo. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, assim como já acontece com o cartão de marca própria ou o cartão de loja administrado pela companhia, O DM Card, Mastercard, será acessível a qualquer perfil de consumidor. Contudo, ele nasceu com o propósito de atender a necessidade das classes com menor poder aquisitivo, reforçando um dos principais valores da empresa, que é a inclusão financeira e digital dessa parcela da população, explicou a empresa em nota. A DM Card é um dos players do setor Private Label que mais colaborou para o crescimento deste formato no Brasil, transformando o cartão de loja na porta de entrada da população de baixa renda ao crédito. No segmento de cartão de crédito, a categoria Standard é a mais básica. Essa classificação está relacionada com o fato de ser um produto acessível de forma mais fácil a uma grande parcela da população, e não necessariamente com o fato de oferecer menos benefícios. Exatamente por isso, a DM Card optou por concentrar nesse formato do cartão. Outro fator que a DM Card impressa bastante, gente, é a questão da segurança, tá? Nos cartões DM Card, Mastercard, o código de segurança, o CVC, não está impresso no plástico. Ele é dinâmico e deve ser consultado no aplicativo sempre que é necessário para pagamentos remotos. Dessa forma, os números podem ser alterados a cada 60 minutos. Muito legal, né, gente? Esse código, então, passa a ser dinâmico, né? O que significa mais segurança, pessoas mal intencionadas não têm acesso ao código de segurança nos pagamentos físicos, já nos pagamentos online, mesmo que tenham acesso à probabilidade de êxito ou aprovação é menor, se comparado aos demais. Os benefícios do cartão DM Card, Mastercard, são os seguintes, tá, gente? Compras internacionais já liberadas, programa de pontos, Mastercard Surpreenda, e até 45 dias para pagar a fatura do seu cartão, comprando no melhor dia de compra. Mas, vale lembrar, gente, que esse cartão tem anuidade, tá bom? E ele custa R$14,90 por mês, somando um total de R$178,80, tá bom, gente? Mas, essa anuidade só é cobrada caso você utilize o cartão daquele mês, né? O mês que você não utiliza o cartão, não é cobrado nada, ok? Então, gente, se você ficou interessado em ter esse cartão, saiba que ele é de super fácil aprovação mesmo, tá bom? E ele pode ser solicitado aí, tranquilamente, pelo WhatsApp, aí, direto do seu celular, ok? Então, se você ficou interessado em ter esse cartão, gente, primeiramente você vai entrar no WhatsApp da empresa, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o nome do telefone, tá bom? Para você acessar, ok? Assim que você acessar o WhatsApp, vai aparecer aqui, né? Você quer fazer um cartão, digita o nome da loja, tá bom? Você vai digitar a informação Mastercard, ok? Digitando Mastercard, o assistente virtual vai dar continuidade, né? Se é que você escolheu o cartão DMCard Mastercard, ok? Aqui algumas informações do cartão, né? Até 45 dias para pagar a fatura e tal, né? Você tem também até três cartões adicionais e já também informa o valor da anuidade, que é R$14,90 ao mês, cobrado somente quando houver fatura, ok? Você vai dar continuidade aqui, né? Vai por RG ou CNH, ok? Você vai ter que assinar uma folha também, ter a assinatura numa folha, tá bom, gente? Vai enviar para eles, ok? Aí você vai escolher a melhor data da compra, certo? E detalhe, gente, você precisa também enviar selfies, tá? Então, é como se você estivesse abrindo aí, solicitando o cartão em um formulário de banco, tá bom? Porém, você vai estar solicitando aqui através do WhatsApp, igual acontece com o cartão Bahamas, tá? Quem solicitou o cartão Bahamas, né? Sabe que é assim que funciona, ok? Ah, depois de você enviar, né? Todas as informações é só guardar aí, né? Que eles vão mandar para você pelo WhatsApp ou por SMS informando se foi aprovado ou não o seu cartão, ok? Muito bom, né, gente? Aí eu já enviei a minha proposta, estou guardando a resposta ainda, tá? Mas, segundo informações aqui dos grupos da internet, né? Está sendo bem fácil ser aprovado, né? Está sendo aprovado com um score super baixo, tá bom? E por se tratar de um cartão de entrada, um cartão estándar internacional, mais um cartão estándar, né? E está realmente aí bem fácil ser aprovado, ok? Então é isso, gente. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Pense aqui por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.